Nas entrevistas que eu dei a vocês aqui, eu cheguei a dizer para a população que esqueçam o decreto de governadora e prefeitos. Esqueçam pelo amor de Jesus Cristo e fiquem em casa. Isso é o maior absurdo que a gente pode ver nos dias de hoje se falar em flexibilização. É o maior absurdo que pode existir. O povo deve ficar em casa. Os poderes, os governantes têm que ter a coragem, têm que ter a coragem de dizer o que são serviços essenciais nas suas cidades. O que é serviço essencial dentro desse Estado. E não abrir o comércio da forma como está sendo aberto, chamar o povo para a rua, distribuir máscara para causar a sensação de falsa segurança. Eu estou completamente revoltado. Você já percebeu até o tom de voz meu que já mudou quando se fala desse assunto. Para mim é um absurdo.